Como a esquerda pode retomar as ruas com texto pós-golpe? Qualquer manifestação dos governistas pode ser acusada de tentativa de contra-golpe? Quer comentar? Golpe contra golpe. Olha onde é que nós fomos parar, né? Está parecendo que a gente está num ringue de luta livre. E depois querem que a gente entenda que a gente aceite que nós estamos numa república, que tem democracia. Eu acho que a gente esteve à beira de uma guerra civil até o ano passado. A gente escapou disso, mas a gente não pode achar que nós estamos folgados, não. E isso que a gente ainda chama de esquerda, a gente precisa calibrar o termo. A gente está chamando de esquerda coisas que são totalmente incoerentes, propostas e ações totalmente incoerentes com qualquer ideia que historicamente podia ser percebida como esquerda. Hoje nós temos gente fantasiado de tudo por aí, inclusive alguns fascistas fantasiados de esquerda. A gente tem que pensar, porque a gente ainda está muito abalado com tudo que aconteceu. E estamos achando que quem não sai com a bandeira amarela enrolada no corpo pedindo golpe militar é de esquerda, quem não sai. E os que saem vão fantasiados pedir golpe. Não é isso não, gente. É uma questão também de um pouco de dignidade. Tem pessoas que não se meteram nisso porque têm dignidade. Eles não são de esquerda. Só que eles também não são idiotas. A gente não pode separar o mundo entre idiotas e esquerda. Tem gente no meio que não é nenhum dos dois, tá?